Salve, salve galera da AgriClub, tudo bem com vocês? André Taguchi aí pra mais uma semana E hoje eu tô aqui com o meu cunhado Daniel Amaro E hoje vamos trazer uma novidade, novidade boa Que é o AgriGhost da Unephos Que é o Agri todo de madeira, um agri pequeno De fácil transporte E vamos tá falando aí os prós e os contras dele E é isso aí Como vocês podem ver no videozinho que tá passando aí Ele vem em quatro partes Que é o Steam, o Down Steam, o Encaixa de Rocha e o Respiro Eles são todos de madeira Tanto por fora como o seu interior também é todo de madeira Esse meu aqui eu deixei ele especialmente pra fumar E vamos ver aí, dar as considerações Se tá bom, se não tá bom Faz aí uns 15 minutos que a gente tá fumando O setup aqui é o vaso do Bambino É o AgriGhost O prato da Amazon é o Lotus Rocha tradicional Com três carvões de ar de coco E o fumo, obviamente, é o Lemon Mint Vamos ver aí como é que tá O gosto dele tá bem presente da Lemon Tá bem forte mesmo o sabor Ficou bem acentuado Com o ar aqui dos prós dele Você consegue usar todo tipo de prato Esse é um Amazon Lotus Um prato no diâmetro bem grande Bem avantajado Vocês podem reparar aqui que dá três dedos aqui com folga Da mangueira Então não tem problema de ficar enroscando a mangueira no prato Encaixe do rocha É um encaixe muito bom Você consegue usar vários tipos de rocha aí Só adaptar a borracha Encaixe da mangueira também Estou usando uma borracha grossa Sem problema nenhum Mostra o respiro aí, Daniel O respiro dele vem em quatro furos bem fininhos Uma bolinha de metal A bolinha de metal dele é presa Ela não fica solta Pra não ficar travando É um respiro bem funcional Não tira toda a fumaça queimada do vaso Mas já ajuda bastante na sessão aí Um respiro leve Ele tem uma puxada bem leve também Bem fácil a puxada O único contra que eu achei dele Que deixou um pouquinho a desejar É que no finalzinho Você ainda consegue sentir aquele Um pouco do sabor da madeira Fica meio amadeirado Vou dar mais uma puxada aqui Pode ser pessoal Conforme vocês vão usando ele O gosto de madeira vai sumindo Entendeu? Que nem o Japa Ele deixou só ele em um mito Mas vocês podem deixar o do fumo Como menta, duas maçãs O fumo que vocês quiserem E deixar dentro dele Tipo tabaco lá dentro Pra pegar o gosto Vai ficar bom Conforme vai usando Talvez o gosto saia É, com o tempo aí Pode ser que esse gosto Amadeirado no finalzinho dele Vai sumindo com o tempo, tá? Segundo o fabricante A madeira utilizada São duas madeiras É, a embuia E o marfim Tá? Vai ser Vai, vai chegar Nessas duas madeiras A minha Eu não sei que madeira que é Tá? Não tenho nem ideia É, mas Ou é uma ou é outra Eu acho que o único ponto fraco dele é esse Que no finalzinho Você tem esse sabor amadeirado Ainda no final Mas de resto Fuxo Respiro Encaixo de rocha A funcionalidade dele É perfeito, tá? Vamos ver aí O volume de fumaça que faz Faz o volume de fumaça muito bom Pelo fluxo ser leve Tá? O fumo ajuda bastante também Que fumar E faz uma grande quantidade de fumaça Mas mesmo utilizando O rocha tradicional Vocês podem ver aí Que o fluxo ainda continua leve Se souber preparar bem feitinho No rocha tradicional Fica Fica muito bom O gosto fica muito presente E é isso, galera Lembrando aí que Ele serve em qualquer tipo de base pequena Tanto de Mia Ou Os vasinhos chicha glass Encaixa perfeito Sem problema nenhum E uma linha de madeira Deixe aí Faça o transporte Tá? Pra você fumar o seu sabor preferido Que você achar melhor Você deixa ele O seu sabor preferido E é isso Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Da Review No Youtube Ou no Facebook também Deixe seus comentários Qualquer dúvida A gente vai estar ajudando vocês E é isso E é isso, né, Daniel? Se você gostou Deixe seu curtir Compartilha com a galera aí E é isso aí Se inscreve no canal Beleza? Semana que vem Estamos de volta A mais novidades aí Tamo junto Até mais Um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri